Vamos moleque, aí galera, tamo indo ali buscar o exército, o exército, vamos buscar o exército ali agora pra buscar o Lázaro, tamo indo lá agora, solicitando o repúso, tá escoltando os caras, tá escoltando aqui o exército brasileiro aí, é só galera, falou tchau, falou tchau. Ó, nós temos, temos competência, temos garra, temos força e vamos fazer. Quer ser, senhor? Sim, senhor. O André Alsocundo, André Alsocundo é o responsável pela operacionalidade. Tropa! Firme! Começa de você, começa de você, Mandelar. Aos comandantes de unidades para dar destino. Foca, meu comando. Foca, meu comando. Foca, meu comando. Cavalaria, meu comando. Batalhão rural, meu comando. Pode, irmão. TTC, foca, meu comando. TTC, meu comando. Voltão, comandante. Voltão, tem canto incomunicado, senhor. Vamos atrás dele. Alguém mais água aí, alguém mais água aí. Antônio, Antônio, você que dá pra falar pra falar. Antônio, Antônio. Antônio, Antônio, Antônio. Antônio, Antônio, Antônio. Antônio, Antônio.